Oi, oi, musas! Kerline do BBB21. Eu como uma boa taurina e a única taurina da casa, né, nós somos regidas pelo planeta Vênus, que é o planeta, né, da beleza, do amor, do feminino. Eu vou começar com o meu tônico facial, que é o que eu sempre uso, rapidinho, só pra dar aquela preparada na pele, antes de receber a maquiagem. Gente, pele limpa, vou começar com a base Power Stake, é 24 horas, era perfeito pra usar desde manhã na casa, a gente ficava o dia todo maquiada, é maravilhoso. Essa base é maravilhosa, porque ela além de deixar a pele um glow e ter uma boa cobertura, ela não deixa melecado, sabe, ela deixa bem sequinha e segura bastante o dia todo, 24 horas, né, gente? O corretivo eu gosto de passar apenas nas olheiras. Eu uso esses dois corretivos, eu mesco eles, eu adoro mesclar, usando um mais escuro e um mais claro. Passei o corretivo, agora eu vou pra parte de selar a minha pele. Como é que eu selo a pele? Eu venho só dando também batidinhas, que é pra ele depositar na pele. O produto funciona, que é o gel delineador Power Stake também, que eu amo. Ele aguenta e ele corrige tudo. Eu sempre começo pela cauda da sobrancelha. Sobrancelha feita, agora eu vou pro passo que eu mais amo, que é o iluminador. E esses são os meus queridinhos, que são em gota. São iluminadores líquidos, que deixam um glow, sabe? Olha só. Vamos pra parte que eu mais amo agora, que é o blush. Pra dar aquele tom de saúde, de saudável, de corado. E eu gosto de usar o blush bem, bem, bem rosinha mesmo. Só na maçã do rosto. Vocês estão preparadas pra esse momento? Rufem os tambores! Gente, o meu delineador é um delineador reto. Porque se eu fizer ele pra cima, a minha pálpebra, ela esconde. A pontinha é sempre pra fora, porque ela é a mais fina. Vamos de Super Choque Max. Essa máscara de cílios. Incrível! Gente, é a minha predileta. Vamos finalizar, claro, com uma boca imponente. Vou começar fazendo contorno com esse batom bala. Ele é maravilhoso. Eu gosto de fazer o contorno com batom sim. Eu acho que ele abre bem. Contorno feito. Vamos agora pra o meu queridinho. Que é esse batom líquido. Eu usei esse batom na cor vermelha pra festa lá no BBB. Gente, a duração é de 16 horas. E não sai por nada. E tem umas cores incríveis. E é isso, musas. Essa foi a make digna de uma taurina. Com ênfase na boca. Que é o que a gente mais gosta de usar nessa vida. Porque boca foi feita pra comer. Eu espero que vocês tenham gostado. Avon, muito obrigada pelo convite. Tchau. Tchau.